Música 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 Não faz isso amigo Já se sabe que eu sei Só procura amigo Mas não deixa ninguém ver Porque será Música E eu que já não sou assim Muito de ganhar Juntos nos ao redor Faço o melhor Que sou capaz Juntos nos ao redor Vem em paz Música 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 Música